Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Galerinha hoje vou dar uma dica para você de adubação de pomar, tá bom? Fica até no final do vídeo, tem gente que sai e perde ótimas dicas que a gente dá no decorrer do vídeo todo. A pessoa acha que já deu a dica e sai. Fica até o final, não custa nada, otimize seu tempo e aproveite esse vídeo. Pessoal, nós sabemos que o mês de maio, junho até meia de julho é o mês que você mais precisa investir em adubação e poda no seu pomar. Tá bom? E é chamada adubação de inverno. Não necessariamente nós chegamos no inverno, porque maio não é inverno. Mas é chamada adubação de inverno. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que você pode usar no seu pomar. Beleza? Estou tentando achar uma posição pessoal, porque é sete e pouquinho e o sol vem de lado, atrapalha, tem que pegar uma sombra aqui. E aí galera, é o seguinte, você pode estar usando em pequenas quantidades o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, mas com cuidado, sem exagerar, tá bom? Nós temos vídeo como que usa, não é de qualquer maneira, não é em qualquer lugar que você coloca no solo, tá bom? Pessoal, mas vamos falar agora da adubação orgânica, tá bom? Nunca substitua totalmente a adubação química, tá? Nunca deixe de colocar adubação orgânica, ó, as vaquinhas, lisinha. E use somente o NPK, não faça isso, você vai destruir o seu solo em decorrer de algum tempo, pequeno tempo para a média e a conta vai chegar. Use adubação orgânica sempre, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui pessoal, desculpa aí de estourar a imagem, tá vendo aqui, ó, tem uma montanha de esterco curtidinho. Olha como é que tá chique esse negócio aqui, olha aí, ó, olha como é que tá chique isso aí, ó. Deixa eu ver se o sol não vai atrapalhar, meu Deus, isso é muito difícil gravar essa hora, muito difícil, ó, tá? Tá soltinho, vocês podem ver aí, ó, soltinho, não tem cheiro, tá bom? Não tem cheiro, é um dos indicativos aí de que tá curtidinho, tá bom? Ó, limpinho, solto, olha que adubação top, né? Então é isso aí, ó, ó, adubação top, tá curtidinho. Então nós vamos mostrar pra vocês, galera, o seguinte, a maneira, o tempo de adubação e a maneira correta de adubar que tem muita gente que erra, tá bom? E se você usar o esterco não curtido, vai contaminar o seu solo, sua planta, vai fermentar, vai esquentar. Por que, pessoal? O curtir o esterco nada mais é do que dar um tempo para as bactérias boas, né, elas proliferarem ali e consumir tudo o que é ruim, chamado coliformes fecais, né? É a parte ruim do esterco, a que traz doença, contaminação. Então, depois de curtido, praticamente tudo que tinha contaminação ali, né, que podia contaminar o seu solo, vai ter sido extinto e vai ficar somente o nutriente, aquilo que é importante para a sua planta, tá? E vai facilitar a liberação desse nutriente para a sua planta. Não adianta pegar o esterco da vaca lá, molhado, úmido, o que for lá e jogar no pé da planta, não vai rolar, tá bom? Não é bom, não faça isso. Principalmente em horta, não faça isso. Nós vamos pegar aqui agora um pouquinho desse esterco aqui, olha como é que está, pessoal. Inclusive, eu vou guardar um pouquinho para a gente trocar parcialmente a terra das nossas plantas em vaso, tá bom? Que é super importante, de tempo em tempo, né, tá trocando aí a... A adubação, né, pessoal, é a terra dos vasos. Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar para você como você vai jogar isso aqui. Antes de fazer a adubação, lembrando que aquilo ali, pessoal, é o esterco de vaca curtido. Poderia ser o esterco de galinha curtido, que é até mais forte. Mas a gente sabe que o de vaca você tem maior quantidade. Você vai fazer o coroamento e essa limpeza do mato ao redor da sua planta, tá? Uma parte aí generosa de um metro, um metro e vinte em volta da sua planta, tá bom? Para você fazer a adubação. Por quê? Se você jogar em cima desse mato, galera, você vai estar adubando o mato. O mato, ele é mais rápido para pegar o nutriente do que a planta em si. E não é a nossa intenção adubar mato e virar matagal. É adubar planta, tá? Então você vai pegar e jogar aqui, longe do tronco. Está vendo aqui o que eu estou fazendo? Longe, tá? Você pode até espalhar um pouquinho assim. Levando mais em direção ao centro. Daqui para dentro. Está vendo assim? Adnilson, mais longe da planta, por quê? Pessoal, a planta, ela tem a raiz central, o pinhão, que desce fundo, que ele é ótimo para captar água, buscar água profunda. E tem as raízes, que eu chamo de capilares, é que as raízes vão afastando, quanto mais ela afasta do tronco, ela vai ficando mais fina. São essas raízes que são boas para captar nutriente. Não é aqui encostado no tronco, é longe do tronco, tá galera? É aqui que a planta tem uma capacidade melhor de estar pegando o nutriente que você coloca para ela, tá bom? E não é bom encostar nem esterco, nem terra aqui no tronco da planta, tá bom? Isso junta formiga, outras pragas. O tronco da planta, quando ela vem encostando o solo, tem que ficar limpo. Limpo de mato. Se você, por exemplo, não tem tempo para aguar o seu pomar, não junte folhas secas lá no tronco não. Quer cobrir aqui, igual acabei de adubar. Se você quiser cobrir com folha de bananeira, com qualquer outra folha, capim, para manter a umidade, jóia, é ótimo. Mas deixe pelo menos um palmo ao redor livre, tá bom? Então, faça isso que vai ajudar, principalmente cítrus, tá bom? Bananeira, você ainda pode colocar alguma casca de bananeira ali para manter a umidade, tá bom? Mas está sempre atento. Agora, cítrus não é bom, tem que ficar livre ali, pode dar doença na sua planta, tá bom? E outra coisa, Ednilson, adubação, de quanto em quanto tempo? Galera, adubação orgânica, você vai adubar aí mais ou menos a cada 20 a 30 dias, tá bom? Uma adubação orgânica é o suficiente. Ednilson, posso usar NPK? Tintrogênio, fósforo e potássio? Pode usar, pessoal. Se precisar usar o 10-10-10, que é equilibrado aí, não vai ter erro. Você pode estar usando aí a cada quatro meses, pequenas quantidades e longe. Uma planta dessa aqui, por exemplo, já está num porte legal, né? Não vou deixar crescer mais do que isso. Esse copinho pequeno, a de Figueiredo, mais comum, né? É pequeno. Você vai usar aí meio copo daquele ao redor, daí quatro meses você usa mais um pouquinho. Não exagere no NPK, tá bom, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito de NPK, como usar e as consequências de quem abusa ou usa só o NPK, tá bom? Quem sabe seja um próximo vídeo aí, não sei. Tá? Então, ó, curtidinho, ó, tá aqui, tá bom? Coloquei aqui. Posso colocar mais? Posso colocar mais. Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, tá bom? É, não sei se vai dar para filmar, mas em seguida eu vou aguar. Não água com mangueira dando pressão, que você vai lavar o produto fora do lugar. Faça aquele chuveirinho molhando. O ideal também é molhar o solo antes de você aguar. Aqui, como foi aguado ontem à noite, agora é cedo, caiu muito orvalho. Tô com a roupa molhada, até o orvalho das plantas pingou. Então, não tá tendo, ó, tá molhado, não tá tendo necessidade de aguar, tá bom? Então, eu já vou daqui a pouco jogar uma aguinha aqui, chuveirinho e tal, já para começar liberar esses nutrientes, tá bom, pessoal? Então, faça isso nas suas plantas. E outra coisa, é, se você usar só NPK, você vai prejudicar o seu solo e as suas plantas. De início, parece que elas vão responder bem. Brotação, vão crescer vistosas. Mas, posteriormente, o solo vai começar a sentir isso aí. Então, um erro muito grande é usar só NPK. Por que as pessoas, às vezes, fazem esse erro, né? E o pomar vai denegrindo, vai piorando, regredindo. Por quê, pessoal? Por causa da facilidade, você compra, pronto, joga com a mão e acabou, né? Mas, muitas vezes, essa facilidade traz prejuízo. Pode usar, Dinos? Pode usar, sem abusar. Com intervalo, igual foi a vocês. Quatro meses, cinco meses, quatro meses, tá bom? Então, longe do tronco. E não use somente NPK. Nunca faça isso o seu pomar, tá bom? Seu pomar vai bem aí. Um ano, dois anos, depois vai começar a regredir. E depois, para reverter o que isso vai causar no solo, vai dar trabalho. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou fazer de um produto para você jogar no solo. Para tratar o seu solo, tá bom? Para suas plantas produzirem mais, ficarem mais bonitas. Tem uma capacidade maior de absorção de nutriente. E também, de dar frutas menos azedas, um pouco mais adocicadas, tá bom? Vai ser um dos próximos vídeos aí, com certeza. Pessoal, vou jogar um pouquinho mais, porque se trata de um limoeiro taitico. Está bem grande, bem desenvolvido. Talvez não apareça porque está longe. Então, eu vou pegar mais um balde para jogar nessa planta, tá bom? O adubo orgânico, galera, ele precisa ser usado em uma quantidade um pouco maior, né? Ele está aí com dois metros e meio de altura, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Desculpe que o sol, essa hora, tá vendo? A minha sombra atrapalha. É muito difícil gravar essa hora. Tá vendo ali, ó? Longe do tronco, galera. Faça isso. Ó, eu vou pegar mais um balde ali. E eu vou explicar mais algumas coisas para vocês. Não some. Nós temos vídeo, pessoal, segunda, quarta e sexta. Às oito da noite, bom? Então, domingo, nove horas, a gente tem postado o vídeo. Mas eu vou começar a postar o vídeo de domingo. É... Vou começar a postar umas nove e meia daqui um dia, tá? A galera não acorda muito cedo no domingo, não, né? Normalmente, quem acorda cedo no domingo é porque vai para a igreja. Não é verdade? Muita gente vai nas igrejas aí, domingo de manhã. Deixa eu colocar vocês aqui. Eu vou continuar explicando. Então, pessoal, o nosso canal aqui, nós damos dicas de poda, de adubação, de pulverização de pomar sem o uso de agrotóxico. E eu explico por vários motivos por que que não vale a pena o seu pomar próximo da sua casa você usar agrotóxico, tá bom? Então, outra coisa, muita gente costuma, galera, fazer aqueles buracos em volta da planta para poder acumular água. Em cítricos isso não é recomendado. A não ser que você tenha um terreno caído, aí você faz um pouquinho na parte de baixo, tipo uma barreirinha, para quando você aguar ficar um pouquinho, tá? Mas não faça buraco e ficar encharcando cítricos demais que eles não gostam disso, tá bom? É a dica. Aí agora, é só aguar que já vai começar a liberar gradativamente o nutriente, né? Aos poucos, que é o ideal para a planta e ela vai nutrir. Por que que nós falamos que a chamada adubação de inverno é a mais importante? Porque, galera, nessa época, muitas plantas derrubam folhas. As que não derrubam folhas totalmente, derrubam parcialmente ou que não derrubam, ficam com folhas mais velhas, são mais atacadas por praga e, mesmo aquelas que porventura se mantém bonitas, elas costumam dar uma parada de crescer, tá bom? A partir de... depende muito da região, tá bom, pessoal? Mas meado de abril para frente, já começa a desacelerar o crescimento. Maio, muitas estagnam o crescimento, param de crescer, né? E aí elas entram meio que em dormência, né? E quando for perto do final do inverno, para começar o outono, perto da primavera, depende da região, mas meado de setembro, final de setembro, essas plantas acordam para o crescimento de novo e começam a brotação, crescer e vem flores e com elas a frutificação. E essa planta tem que ter nutriente para brotações novas, flores, folhas e flores e manter o fruto ali. Porque o que acontece, às vezes a planta dá uma frutinha pequenininha e derruba. Por quê? Falta de nutriente, deficiência no solo, excesso de acidez, excesso de uso até de NPK, tá bom? E deficiência mesmo nutricional no solo. Aí você precisa estar preparando o solo para que a sua planta daqui 90 dias, né? 90 dias ou 100 dias, ela esteja bem nutrida, com reserva de nutriente para conseguir produzir folhas, flores, frutos e segurar o fruto, né? Sobretudo segurar a maior parte dos frutos. E que tenha frutas polpa, frutas de qualidade, fruta boa, tá bom? Então essa é a dica. A adubação é feita o ano todo, a orgânica, a cada 20 dias, no máximo 30 dias, você faz essa adubação orgânica, tá bom? E adubação química, se você caso quiser usar, a cada aí 4 meses, uma pequena quantidade. E ajude a sua planta a produzir fazendo poda, não deixe encher. O meio tem que estar limpo aqui da copa, igual está esse aqui, ó. O meio ali está limpo, batendo sol em todos os lados. Alguns galhos estão crescendo para a parte interna. Eu vou podar hoje ou amanhã também, para aliviar para a planta. Porque galhada, folhaiada demais, consome nutriente. Em vez da sua planta produzir fruta, ela vai ficar produzindo galho. Então faça a poda de maneira correta. A gente deve ter uns 20 vídeos no canal ensinando fazer poda de várias frutíferas da maneira correta. Se você podar errado, machucar, cascar planta, fazer várias coisas, pode até prejudicar. É coisa simples, não tenha medo de podar. Primeiramente você tem que ter um alicate bom. Não compra aquele mais baratinho ruim. Você vai ter que comprar o outro depois, porque não vai durar nada. Não vai servir para você fazer a poda, tá bom? Então galera, eu joguei dois baldes aqui, o balde de 15 litros, né? Obviamente não enchi tudo. Mas vamos supor que deu aí 13 litros, né? Então deu 26 litros, 25 litros, dois baldes. É o suficiente, tá bom? Eu fiz uma adubação de NPK aqui. Deixa eu falar com vocês aqui. Há mais ou menos, acredito que, beirando uns 30 dias, né? E agora eu entrei com essa adubação orgânica. E daqui mais uns dias eu vou jogar um outro produto aqui, que vai ajudar muito o controle do pH do solo, e que vai trazer várias vantagens para essa frutífera. Acompanhe a gente, daqui a um tempo vocês vão ver ela frutificando, tá joia, pessoal? Galera, qualquer dica que você queira mais, não sei se é minha cara que está saindo branca aqui, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que pode ser que nem esteja saindo meu rosto. Qualquer dica que você esteja precisando aí, galera, de pulverização, controle de praga de forma orgânica, plantio, dica de começar uma chácara, posicionamento da casa, do pomar. Além de assistir os nossos vlogs, nossos vídeos do dia a dia, porque mesmo quando a gente tem um vídeo mostrando a gente fazendo outras coisas aqui, que não é diretamente um vídeo só de dica, como esse aqui, que é o dica de adubação, com certeza, dentro de todos esses vídeos, a gente sempre está falando alguma coisa. E às vezes, três palavras que a gente fala de dica, que a gente está fazendo ali, pode mudar o seu entendimento e pode te ajudar, tá bom? Então, ó, consuma conteúdos de qualidade, como plantio, roça, família, pague de assistir porcaria, a gente é o que a gente consome, tem tanta porcaria na internet, tá bom? E coloca a família, seus filhos e sua filha para assistir algo que vocês podem assistir junto. Sempre falo, se um conteúdo você não pode assistir com seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha, é sinal de que é um conteúdo que provavelmente não seja ilegal e você está consumindo. Otimize o seu tempo, aprenda coisas, aprenda alguma coisa para ensinar, para passar para frente para as próximas gerações, traça a sua mente, para a sua cabeça, evite essas coisas que vai vir em jornal de coisa ruim acontecendo, coisas ruins sempre aconteceram e sempre acontecerão. Agora, eu posso tomar decisão se eu quero levar isso para a minha vida, me contaminar com essas coisas e andar cheio de ansiedade, de medo e de pavor e acabar com a minha saúde mental e posteriormente a física, porque a mente está ligada ao corpo, né? Então, ou eu consumo um conteúdo em que vai me trazer algum benefício, algum ensinamento, alguma paz, algum bom exemplo, tá bom? Então, Deus abençoe grandemente a vida, a sua família, a sua saúde, qualquer dúvida, estamos aqui. Se você gosta desse conteúdo e quer apoiar, considere aí se inscrever, ativar as notificações, que o YouTube vai mandar para você os vídeos antigos bons e os novos, todos que a gente tiver postado. Outra coisa, quer apoiar esse conteúdo? Deixa um comentário longo, entendeu? Bota aqui o Salmo 119, as pessoas lêem, vão aprender o Salmo 119 e ainda vai me ajudar no algoritmo, porque tem muita letra e palavra. Deixa um comentário aqui, se possível, é um pedido que eu faço e quero agradecer de coração todo mundo que segue a gente, todo mundo que deixa comentários nos nossos vídeos, valeu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui!